Aqui na Legítima Super 10 é assim ó, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, é incrível, são mais de 50 mil itens para você levar para sua casa, para você levar para você, para presentear a quem você tanto gosta, com preço único de R$ 10,00, só R$ 10,00, na Legítima Super 10 tem lixeiras, vários modelos, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00 é qualquer lixeira, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, não dá para perder, então vem para a Legítima Super 10, porque na Legítima Super 10 você encontra chinelos, na Legítima Super 10 tem rasteiringas, na Legítima Super 10 tem ferramentas, tem jogo de copos, na Legítima Super 10 tem panelas, tem louças e muito mais, é incrível, na Legítima Super 10 tem cesto para roupas, cesto para roupas, por apenas R$ 10,00, só R$ 10,00, é incrível, só R$ 10,00, aqui na Legítima Super 10, é assim, qualquer produto da loja tem o preço único de R$ 10,00, porque aqui é a Legítima Super 10, em Joinville, é bem no centro, na Doutor João Colim, número 125, então vem para a Legítima Super 10, porque aqui é qualquer produto da loja, com preço único de R$ 10,00. Legítima Super 10,00, só R$ 10,00, só R$ 10,00.